Malinga 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 O que há simu safari, safiri na murem o bastê Malindê, carimi nindê, sakura uca Se na xeitã degena degen O que há simu safari, safiri na murem o bastê Caí na base da noite, na bela, lenga da imusê Carriam em bo, em boite amere, mucale na ianiuma Na subi na hinda, kutari na murem o bastê Lelewele na hinyetelepa wa gari, ojo kumambira kone kita Atumishia hinde me na hazito Giondo kawaida, pila yeungo wa mbanê Mutoyo ki manda kasi o, nikumangisa pide na joonawane no mareno Muna iza hakupe kasi muanze kunchole na we O que é isso? 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 O que é isso?